Hum, Mauro de Souza, filho do criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, emocionou muita gente ao desabafar sobre como é a vida depois de ter assumido ser gay. Pra você, meu amor. Fala, galera. Mauro de Souza, filho do Maurício de Souza, famosos pela Turma da Mônica, personagem que tá na vida de muito, da maioria dos brasileiros, relatou em um vídeo que você vai ver a seguir como era a vida após assumir ser gay. Ele foi exposto, não por ele mesmo, mas pelo próprio pai. Mauro de Souza é casado já há algum tempo e o pai revelou pra todo mundo nas redes sociais com uma foto, ele, o marido e o Maurício de Souza tomando café da manhã. Aí, depois disso, sua vida virou um mar de rosas, mas também um mar de pesadelos. Ele recebeu mensagens amorosas de muita gente, mas também recebeu, inclusive, ameaças de morte e até pessoas que poderiam tentar espancá-lo. Confira o vídeo sobre o aniversário do Mauro. Mas o meu primeiro bolo hoje, o meu primeiro pedaço de bolo hoje, vai ser pra pessoa mais importante da minha vida. Eu tive um ano muito, muito difícil, mas também um ano muito feliz, ao lado de pessoas que eu amo muito, trabalhando com coisas que eu amo muito também. E essa festa, eu reuni realmente pessoas que são muito especiais pra mim, que eu queria muito que estivessem do meu lado pra encerrar esse ciclo desse ano, que foi puxado pra mim. É, mas eu aprendi muito, eu me fortaleci muito com esse ano. Não é à toa que o tema dessa festa foi esse, porque eu realmente dedico esse prêmio aos LGBTs pelo Brasil, que sofrem, que morrem e que não têm essa mesma oportunidade que eu tenho aqui, de estar com a minha família, de estar com meus amigos, pra comemorar e pra festejar de eu ser um LGBT. Então, esse primeiro pedaço de bolo vai ser pra pessoa, desde a primeira vez que eu me assumi... Depois da Marina. Eu achei que era pra margar isso! A primeira pessoa pra que eu me assumi e que realmente fez a minha vida ser muito melhor e que eu considero o dia mais feliz da minha vida, que é a minha mãe. Eu... Eu contei pra minha mãe que eu era gay quando a gente tinha 18 anos. Eu sempre achei que ela ia chorar e que ela ia fazer um escândalo, que, sei lá, o que ela ia fazer comigo e que eu ia me manter forte e firme ali. Não, isso é isso mesmo que eu sou. E foi justamente o contrário. Ela que foi muito forte, muito firme, dizendo pra mim, é o jeito que eu sou. E que ela queria muito que eu convivesse com ela desse jeito e que ela me ama muito. E aí quem chorou fui eu. E eu considero esse o dia mais feliz da minha vida. E é por conta da minha mãe que sou um LCBT muito, muito, muito feliz. E espero que o que a gente representa, eu, a minha família, o que a gente tem representado pra todo mundo, que isso seja um exemplo e que isso possa inspirar outras famílias a fazer o mesmo. E não só a gente, mas o que vocês, meus amigos, também fazem pra mim. Obrigado, gente. E aí, você viu que nessa família rola muito amor, rola muito carinho, muita cumplicidade. O Mauro falou que a mãe foi bastante importante. E pra você, tem um caso de gay na sua família, de lésbica em sua família, é fácil aceitar, é fácil assumir. Você, se tivesse um filho gay, uma filha lésbica, aceitaria fácil? Como é a vida? Vamos usar esse espaço aqui, os comentários do blog social, pra você relatar qualquer tipo de coisa que aconteceu na sua família com seus amigos. É fácil ser gay, é fácil ser lésbica no Brasil, é fácil, os pais aceitam fácil ter um filho gay, como foi o caso do Mauro de Souza e do Maurício de Souza. Eu quero saber a sua opinião, deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser. Aqui você manda, blog social, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.